No ar! Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Boa noite a todos ligados na TV mais ABC. Segunda-feira, semana iniciando e junto com a semana o nosso Esporte Mais aqui. Você assiste ao vivo pelo canal 27 da NET ou também através da nossa live no Facebook e participa com a gente. Hoje, como todos os outros programas, a gente sempre traz um convidado especial aqui. Então, junto comigo e com o Roberto Gozzi, hoje temos também o Nicolas Pestilli. Ele que é um atleta aqui da região do ABC, é de Mauá, mas luta e defende a camisa do Corinthians, do Corinthians MMA. Hoje a gente vai bater um papo aqui com ele sobre o esporte, então sobre a luta. E o Roberto Gozzi me ajudando sempre nessa função. Boa noite, menino. Boa noite, Letícia. Boa noite ao Nicolas, a você que nos assiste. Hoje com um cenário novo, mas estou um pouquinho triste, um pouquinho chateado. Porque o seu Corinthians foi roubado ontem, Letícia. Foi garfado. Então, estou um pouquinho chateado com essa situação. Sei que você está chateado, viu? Sei. Você está apostando em uma vitória do Flamengo e está chateado, né? É, a gente fica chateado porque foi um roubo escandaloso, né? Bom, se até o senhor Milton Neves admitiu, né? Então é porque foi escandaloso mesmo. Mas vamos dar as boas-vindas também ao Nicolas, né? Nosso convidado dessa segunda-feira, que já está aqui estreando o cenário novo do nosso programa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. O Nicolas, que é aqui então de Mauá. Quantos anos você tem, Nicolas? Tenho 22 anos. 22 anos aqui de Mauá e é atleta do MMA do Corinthians. É isso, né? Isso. Bom, a gente vai bater um papo aqui com o Nicolas então, mas antes vamos aos nossos destaques da noite. Cidades de São Bernardo e São Caetano são destaques nos Jogos Regionais. Times da região seguem vencendo nos torneios estaduais. Pelo Brasileirão, São Paulo já pensa em vaga na Libertadores, enquanto o líder Corinthians quebra novo recorde. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É, teve muita bola rolando no final de semana aqui na região do ABC. Tivemos jogos aí pela Copa Paulista, pela segunda divisão do Brasileirão e também pela Série D, né? Que a gente falou muito aqui na semana passada aí sobre o Bernou, disputando essa vaga nas oitavas de final da competição. E infelizmente perdeu nos últimos minutos, né? Perdeu aí nos pênaltis para o Zequinha, o São José do Rio Grande do Sul, nos pênaltis, né, Roberto? Uma pena, Letícia, porque o São Bernardo fez uma campanha muito boa. Para você ter uma ideia, caiu sem perder em casa. Não perdeu nenhum jogo no mata-mata. Foram dois empates na fase anterior e agora dois empates. E a decisão foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado, mas uma pena mesmo, porque apesar de estreante, vinha fazendo uma boa campanha, tinha tudo para conseguir uma vaga na Série C. A gente não desanima não, porque ano que vem tem mais. É, a primeira vez do Bernou aí, né, numa divisão nacional, já chegando às oitavas da competição, com um técnico que também é novo, né, aí na função, Wilson Júnior. Que foi muito bem, sim, nessa Série D. E agora a gente espera aí, né, as notícias da diretoria do Bernou para saber como vai ser o calendário do time daqui para frente. Se esses atletas que disputaram a Série D, de repente, ficam também para o estadual do ano que vem, né, a Série A2, já que o Bernou caiu aí na divisão especial. E a gente, é claro, vai informando você, telespectador, e você, torcedor do Bernou também. Mas agora, Roberto, vamos falar um pouquinho de MMA, né? Vamos, claro, nosso convidado veio aqui para isso, e é um atleta do Corinthians, do seu timão. É, e ele que já tem luta marcada, viu, no próximo sábado, lá no Rio de Janeiro, vai disputar aí um torneio, né, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. É isso, Nicolas? É isso, sábado, eu estava lutando lá no Rio de Janeiro lá, com um atleta muito duro, no jiu-jitsu, né, que vai estar no Parque Olímpico, né. Pô, estamos treinando aí forte pra caramba, estamos um mês inteiro aí preparando bem, para chegar a fazer um bom trabalho, e se Deus quiser sair com a vitória. É, estaremos torcendo, principalmente porque é um atleta aqui da região também, de Mauá, aqui do ABC, e que vai todos os dias lá para o Tatuapé, em São Paulo, para treinar? Todo dia, todo dia, pegar trem, metrô, naquela correria, eu ter que chegar lá, bater cartão, tudo certinho, treinar três vezes por dia, puxado pra caramba. Mas, assim, sem treino não tem conquista, né, então a gente vai firme, vai no objetivo todo dia, pensando onde quer chegar. É verdade. Aliás, Nicolas, falando, né, desse esforço que todo atleta tem pra chegar aí, pra realizar seus sonhos, pra chegar onde deseja, a gente até gosta sempre de salientar as empresas, né, as pessoas que ajudam isso. Você, como é um atleta aí do Auto Shopping Global, que também ajuda muitos atletas aqui da região, patrocina e tal, a gente faz sempre questão de falar parabéns, né, pras empresas, como o Auto Shopping Global, que apoiam os atletas, porque a gente sabe que não é fácil essa vida aí, né, Roberto? Com certeza, quero até mandar um abraço pro Osvaldo, do Auto Shopping Global, e parabenizá-lo por, novamente, estar apoiando mais um atleta aqui da região. Treina pelo Corinthians, mas é aqui de Mauá e tá fazendo bonito aí na luta. Inclusive, a gente tem vídeo dele lutando, aí vou pedir pra produção colocar aí pro nosso telespectador poder acompanhar um pouquinho do trabalho do Nicolas. Bora, bora! Bora, Nicolás! Bora, bora, bora! Nicolás, vamos! Pra cima, pra cima, pra cima! Vai! A gente viu um pouquinho, então, de uma luta do Nicolas. E, Nicolas, a gente sabe que o MMA é uma mistura aí de várias lutas, né, e cada atleta tem a sua particularidade. Às vezes é melhor no chão, às vezes é melhor no alto, né, como falam aí, mas você, pelo que eu pude acompanhar, gosta de deixar a luta em cima, né? Você é um atleta que deve ter uma maior facilidade aí com o boxe, é isso mesmo? É, isso é verdade. Comecei treinando no boxe, né, aí eu fui pro quick boxe, então, na minha luta, minha estratégia é sempre ficar em pé, defender queda, né? Hoje, pro cara não chegar e me levar pro chão, né, que eu sei que não é a parte que eu sou forte, mas estamos treinando bem pra tá melhorando, mas, pô, minha luta, o jeito que eu gosto é ficar em pé, trocar porrada e sempre buscar nocaute. Você gosta do troca-troca ali, então? Isso, meu jogo é ir pra cima do adversário o tempo todo, buscar no nocaute, é luta em pé, sempre, luta em pé. Aliás, é trocação, né, que vocês falam, a trocação de socos aí. É, explica direitinho, para o nosso telespectador. É muita gente maliciosa nessa produção, sabe? É bom explicar. Ah, eu vou te contar. E você é categoria peso pena, né? Peso pena. 66kg. E você consegue manter esse peso ou é complicado, chegando perto de luta, tem que fazer uma correria tremenda? Pô, tá na correria, a gente fica sempre 10kg acima do peso, né, a gente tira esses 10kg no último mês, aí, pô, pra última semana a gente desidrata 5kg, né, então é difícil a gente manter a categoria que vai lutar. 10kg em um mês, me passa aí, como é que é depois? Pô, é complicado, porque... Se tem um mês, resolve o problema. É bem restrita, né, é demais, e com bastante treino, né, não adianta fazer a dieta e não treinar, né? Ora, pô, fez a dieta, treinando, você consegue bater o peso de boa, porque a primeira luta do atleta é o peso, né? Mas aí, depois da dieta, onde que ele pode recuperar esse peso, Letícia? Na Pizzaria Veneza. Com certeza. Ah, isso lançou um bom trocadilho, porque a Pizzaria Veneza é a melhor pizza de São Bernardo do Campo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Roberto. É sempre um prazer falar com vocês e seus telespectadores. Estamos aqui na Veneza, gostando pra vocês aí, que vocês vão assistindo o nosso vídeo, aquelas pizzas maravilhosas. São mais de 33 anos aqui no mesmo lugar. Estou aqui com a minha esposa, ela vai dizer pra vocês a novidade que nós vamos ter até o final de agosto. Bom, boa noite. Nós vamos estender a nossa promoção de terça e quarta-feira, dos 10% de desconto, até o final do mês de agosto. Tragam sua família e venham experimentar a nossa nova carta de vinhos. Temos vinho italiano, argentino, chileno e principalmente o nosso, né? Pô, claro, o nosso vinho que é uma tradição, um carro chefe da casa, suave, delicioso. É um vinho que é irresistível, ninguém fica sem. Venha para a nossa casa. Se quiser saber mais, www.pizzariaveneza.com.br. Telefone 417819408. Venha para a Veneza. É, um abraço para o Fleury, um super beijo para a Samanta também, o pessoal da Veneza Pizzaria. Quinta-feira a gente estará lá, né? Com certeza, um abraço para o Fleury. Palmeirense, seu time venceu, está com o pé quente, hein? É, já já a gente volta aqui com o segundo bloco para falar um pouquinho também das vitórias dos clubes paulistas nesse campeonato brasileiro. De volta com o Esporte Mais. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, atleta da região, o Nicolas, que é atleta do Corinthians também, MMA. Estamos falando um pouquinho de luta aqui no Esporte Mais de hoje. Mas, claro, a gente fala também dos clubes de futebol e como foi a rodada do Brasileirão e dos times da região aqui no final de semana. Só que antes a gente tem aquela mensagem também muito especial da Novos, odontologia moderna. Aham, ah, canal? Canal não! E para não dar canal precisa cuidar, né, doutor? Cuidar. Oi, Letícia e o pessoal aí do estúdio, Roberto do Esporte Mais. Nós estamos aqui no Instituto Novos, falando de saúde bucal com o doutor. E esse boneco bacana aqui, ó, porque ele também cuida de criança e tem toda uma técnica, né, doutor? Exatamente. A prevenção continua sendo o melhor remédio? É o melhor, para começar desde o início com saúde e terminar com saúde. Maravilha, isso é sensacional. Então, a prevenção é tudo, inclusive para as crianças. Você tem um programa bem legal para as crianças. Um programa de acompanhamento, um programa para não ter nada, nenhum problema de saúde. A gente sabe como é difícil mexer com a molecada. Agora, se você que é um grandalhudo, mas tem medo da injeção ali da agulha da anestesia, os seus problemas acabaram, porque agora a anestesia tem sem agulha. Tem sem agulha. Para o conforto dos pais das crianças, sem agulha. E para os grandalhais também que têm medo. Então, entra em contato, entra no site aí, no Instituto Novos Odontologia, tá? Para você saber e marcar uma, como se diz, uma consulta preventiva, certo? Exatamente. Vai daí, galera! É, novos, tudo que é de mais moderna aí na odontologia. E agora, Roberto do Céu, vamos falar aqui do Palmeiras, do Fleury, que você já tinha anunciado, mas a gente precisa falar do São Paulo, porque o jogo do São Paulo, acho que foi um dos melhores aí dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma arrancada sensacional, com 39 minutos no segundo tempo, perdendo por 3x1. Essa virada vai ficar para a história do clube e tomara que agora engrene, né? É, e o Coringão, que continua invicto também, agora 32 jogos. Vamos ver aí como foram os times paulistas nessa 17ª rodada. Após uma virada épica contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o São Paulo saiu da zona de rebaixamento e já fez as contas para chegar à zona de classificação da Libertadores. O Palmeiras venceu o Havaí sem Felipe Melo e o volante não deve mais voltar a jogar pela equipe. O Santos arrancou um grande empate no Rio Grande do Sul contra o Grêmio e o líder Corinthians chega a 32 jogos sem perder e conquista o primeiro turno do Brasileirão. É, esses são os clubes paulistas no Brasileirão. Lembrando que a gente tem os times aqui da região também disputando a Copa Paulista, a segunda divisão do Paulistão e no programa de amanhã, terça-feira, a gente recebe o Lucas Serra, né? Nosso Luquinha, para falar com mais detalhes aí sobre os resultados do final de semana em essas partidas. Se tratando do Palmeiras, uma bela vitória. O Cuca fez certo em afastar o Felipe Melo, estava atuando o ambiente e tive o resultado nesse jogo. O time mais leve, venceu sem dificuldade. Agora o São Paulo, Letícia. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, o Jorge Nicola que apostou com o Carlos Carreiras, o Carreiras apostou que o São Paulo ainda vai para a Libertadores, o Nicola se perder vai ter que vestir ao programa de baiana e pelo andar da carruagem vai acontecer, viu? São Paulo está muito perto ali do grupo, do pelotão da Libertadores. É, a pontuação está meio embolada e tudo pode acontecer, né? Lembrando que hoje, segunda-feira, é dia de futebol mais debate, então a partir das oito e meia da noite, aqui na TV Mais ABC, a gente fala com mais detalhes aí sobre os quatro clubes paulistas, recebendo hoje também um convidado super especial, o Romeu Tuma Júnior, ele que é conselheiro do Corinthians e vai falar bastante aí também sobre a eleição que está próxima lá no Parque São Jorge, hein, Roberto? Muito interessante, porque o Corinthians está melhorando muito e agora vai melhorar também com uma nova diretoria, que eu tenho certeza que vai chegar para somar muito com o Corinthians. Agora tem uma pergunta para o Nicolas, você começou com a luta desde crencinha, Nicolas? Não, eu comecei com uns 15 anos de idade, mais ou menos, foi por hobby mesmo, né? Aí, pô, fui treinando, treinando, peguei gols, por seis meses fiz minha primeira luta, né? Pô, aí dali em diante eu vi o que eu queria para a minha vida. Aí, graças a Deus, eu quis fazer como ser meu profissional, né? Meu ganha ponto, é a minha luta, é a luta agora, né? E aí você está no Corinthians desde quando? Eu entrei no Corinthians no ano passado, fiz um teste, né? Fiz um teste, aí, pô, daquele jeito, aí eu consegui passar, aí eu treinava aqui em Santo André mesmo, aí eu estou desde agosto do ano passado, completei um ano agora. E a estrutura lá é boa, né, Nicolas? Ah, a estrutura, pô, para o atleta é o que precisa, interna, externa, médico, alimentação, tudo acompanha muito, vários profissionais muito bons, né? Então, pô, você está dentro de uma equipe que dá todo o suporte para você, então é só trabalhar, treinar ali que o resultado chega. Que legal. É, tem uma academia muito bacana lá, né? A gente que conhece a estrutura aí, fica lá no Parque São Jorge mesmo, da época ainda que o Anderson Silva defendia aí a camisa do Corinthians, e hoje temos grandes atletas do MMA que já passaram lá pelo clube, né, Nicolas? Inclusive o próprio Cigano também. Isso, verdade, depois que o Anderson saiu, passou o Cigano, até ainda vínculos com o clube, mas não como era antes, né? Sim. Mas, pô, passou o Anderson Silva e o Cigano é qualquer um, né? A inspiração é boa, né? É pra caramba, você vê que é o lugar que você está, onde que passou os maiores lutadores do Brasil de MMA, né, mano? Então, você fala que vai chegar, você tem consciência, vai chegar lá, você está no caminho certo, então é trabalhar certinho, que se Deus quiser vamos chegar lá no UFC também. É, tem que ter os sonhos, tem que ter a perspectiva aí, né, de onde você quer chegar, e a gente torce com certeza para que você chegue ao UFC aí. Falando em estrutura, né, falando em qualidade, a gente tem que falar também do Hotel Palme Liff. Há mais de 30 anos te recepcionando muito bem o Hotel Palme Liff. Ao meu lado, o gerente de alimentos e bebidas Marcelo, e o Diego, o gerente geral. Marcelo, conta pra gente, está tendo um festival de sofazinho. E caldos, todas as segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h. Imperdido, Paula. Vale de dar água na boca, eu posso comprovar, porque já me hospedei aqui e fui muito bem atendida, viu? Agora a gente vai conferir os papais promocionais, né, Diego? Exato, vamos lá? Vamos. Que estrutura linda, esse é o pacote Nupcias? Exatamente, por apenas 350 reais, Paulinha. E olha, comporta esse buquê de flores maravilhoso, que delícia de chocolate, hein? Champanhe e um completo café da manhã, tudo isso por apenas? 350 reais. Apenas, gente. E Dia dos Pais está chegando? Está chegando, terá nossa noite italiana no restaurante aqui no Palme Liff. Hum, com variedade de massas, hein? Exatamente. Deu água na boca, se fosse você não perdia tempo. Aqui em São Bernardo? Na Avenida das Nações Unidas, número 1501, bairro Chacra Inglesa, São Bernardo do Campo. Hotel Palme Liff, há mais de 30 anos para você. Sim. É, o Hotel Palme Liff, então, é o novo parceiro aqui do Esporte Mais, da TV Mais ABC. E a gente vai chegando aqui ao finalzinho do Esporte Mais de hoje. Lembrando que hoje é segunda-feira, a gente continua a resenha sobre futebol, no Futebol Mais Debate, que vem aí na sequência. Então, não troca de canal, não. Fica aqui com a gente na TV Mais ABC. Eu quero agradecer a presença do Nicolas hoje aqui no Esporte Mais. Desejar todo sucesso aí na sua carreira, Nicolas, no MMA. E que você conquiste aí muitas vitórias em suas lutas. E boa sorte lá no estado, no Rio de Janeiro, né? Obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra participar do programa hoje. A gente tá um pouco do meu trabalho. Se Deus quiser, sabe, tá tudo certo. Vamos voltar com a vitória aqui para São Paulo. Roberto, suas considerações finais e o beijo de hoje. Muito legal, agradeço a presença do Nicolas. E segunda-feira a gente vai contar para vocês como é que foi essa luta. Tchau, tchau. Amanhã a gente volta em 8 horas. Fica ligado e vem com a gente no Futebol Mais Debate. Tchau. Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.